E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é o Adeloca! Seja muito bem-vindo ao meu canal! Pega esta criança que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele, não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Pega esta criança que tem medo de dormir Não, não, não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Põe, põe, põe Põe da cara preta Pega esta criança que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele, não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Pega esta criança que tem medo de dormir Não, não, não Pega esta criança que tem medo de dormir Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Esse foi o nosso vídeo de hoje Até a próxima! Tchau, tchau!